É isso aí galera, eu e o Thiago aqui na rampa do time de Caperuna, o Sábio tá aqui também dando um apoio total, dá uma olhada nele lá, bota o Sábio lá, mano. Olha o Sábio aí, olha o Sábio aí, que é o seguinte, o Thiago, o primeiro gol dele aqui no time de Caperuna, tá muito emocionado e ansioso pra gente voar. Tem uma sensação melhor no apoio. Então fala pra eles aí, Thiago, o que você tá sentindo aí, você vai pra mim. É emoção né, não tem palavras pra descrever aqui pessoal. Primeira vez, tudo com os parâmetros de Interfim, graças a Deus. É isso aí galera. O professor estruturou esse top aqui, estão ansiosos, ansiosos pra voar, é isso aí. Vamos lá, vamos lá, prepara aqui. Uhul! Olha aí ó, o professor ó. Aê galera! Uhul! 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 Olha o que você tá aqui, Thiago! Agora eu sei pra voar, meu velho. Muito bom, cara, muito bom! Tá bom, rapaz, tá louco! Tá bom, rapaz, tá ótimo! Caralho, mano! Que molho! E aí Caramba, rapaz, ficou muito forte, ó, caramba, caramba, muito bom, cara, foca, muito bom, putz, irmão, muito raro, tá aí, mãe, não falei que a senhora ia voar, ó, tô voando, caramba, muito bom, cara, caramba, muito bom, sensação maravilhosa, muito bom, cara, O que é isso? E aí Saúde aí, ó Vamos lá, viu? Uhul! Muito bom, muito bom, muito bom! Agora, você é foda, moleque, você é foda! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Implementos que você já quer. Você já estáразendo participate na molteca, Você vai lá na nam spinach? Ah! Aliás, ó. Olha aí! Música Huuu Proca esse Só para o recado de diálogo pessoal aí lá Qual é o recado de diálogo pessoal aí? Galera, é o seguinte Façam como se há vocês Acredite no seu sonho Tenha fé e atitude Se você ganhar na rampa e te falar comigo Valeu E a gente vai aproveitar cada momento aqui em cima Vamo que vamo Procurso! Música 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 E a coisa é de problema! Oh, a coisa é de problema! A gente tem que empolgar para atrapalhar ele! Tá de sacanagem! A gente tem que empolgar para atrapalhar ele! Não! Boa, Filipe! Vamos, vamos! O que é que faz ele? Não esqueça, sabe, cara? Vê que toma falta disso aqui! Boa, moleque! Bom demais! Boa demais! Boa! Para mim está ótimo não! É, tá ótimo! O que é que está lá? Dá uma procuradão! A gente tem uma grande, Tá aqui o Thiagão, fez um voo aqui no Clique Taperuna, ele simplesmente, ele quebrou todas as expectativas que ele já sabe que ia estar com muito medo lá em cima, que ia se sentir inseguro, enfim, fala aí Thiagas, o que você participou? Ó pessoal, primeiramente, eu fico com muito medo, tá? Sem ter medo de altura, eu respeito, né? Pô, sensação ótima, maravilhosa, quem tá esqueçado, vem voar, quem tá em paz, vem voar, tá no rosto, tenta não, tempo aguado, né? É isso aí galera, sensação maravilhosa, foi muito bom, adrenalina pura, entendeu? Vento, muita paz lá em cima, entendeu? Muito bom mesmo, sentir o pássaro, ó, recomendo a todos. É isso aí galera, quer voar, quer fazer igual a Thiagas, quer realizar seus sonhos, acredita. Tamo junto aí galera, abraço, abraço, uhul, valeu!